O caso de hoje começou na Espanha, onde uma menina de 15 anos virou o centro de uma história cheia de mistérios, reviravoltas, teorias sobre conspirações. Uma história que ainda hoje levanta polêmica sobre o que realmente aconteceu. Vamos conhecer o caso do desaparecimento de Amy Fitzpatrick. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Amy Fitzpatrick nasceu na Irlanda, na época dos fatos ela tinha 15 anos de idade. A sua mãe se chama Audrey e o seu pai Christopher Fitzpatrick. Ela tinha também um irmão mais velho chamado Jim. No ano de 2002, a Audrey e o Chris se separaram e a Audrey começou uma nova relação com outro homem chamado David Mahon ou Mahon. Eles namoravam por alguns meses até que o David disse a Audrey que havia recebido uma grande oportunidade de trabalho, uma chance única que durante muito tempo ele esperava. Só que esse emprego era em Málaga, na Espanha. Ou seja, ela teria que se mudar com ele e levar os seus filhos se eles quisessem continuar juntos. Toda a sua vida mudaria em decorrência do emprego do namorado. Apesar de parecer uma decisão difícil, a Audrey imediatamente aceitou, já que ela estava muito apaixonada pelo David, como ela o chamava, e queria ter um futuro familiar com ele. Então tudo que ela tinha ficou na Irlanda e ela, os filhos e o David se mudaram para a Espanha. Na Espanha, eles tinham um local bom para morar, apesar de ser tudo muito repentino, ficou tudo certo, eles tinham sido bem acomodados lá. Apesar disso, naturalmente, os filhos não gostaram muito da ideia inicialmente de morar em Málaga, já que eles tiveram que abandonar os amigos, relações com as pessoas que eles já conheciam há muitos anos. E é muito mais difícil para um adolescente se adaptar numa nova vida do que um adulto. Então mesmo que os filhos tenham ido, foi um momento bastante conturbado entre eles. E a pessoa que sempre deixava claro que não estava gostando de morar em um novo país, não estava feliz com a nova vida, era a Amy. Isso causava algumas discussões, porque ela também dizia que sentia falta do pai e que não era justo com ela e nem com o pai dela. Mas como ela só tinha 15 anos de idade, ela não podia fazer muita coisa a não ser brigar com a família. E também ela sempre dizia que assim que ela completasse 18 anos, a primeira coisa que ela faria era voltar para a Irlanda. Conforme o tempo passava, a Amy cada vez mais ficava irritada. Ela tinha feito amigos novos, mas eram poucos. Esses amigos também sabiam que o que ela mais queria era voltar para o país de origem. Ela era uma menina que ia bem nos estudos até então, mas as suas notas começaram a cair. O seu rendimento escolar já não era dos melhores. A mudança refletiu em tudo na vida dela. Ela não fazia mais nada alegre. Os poucos momentos bons que ela tinha era quando ela realmente não estava na casa da mãe e do padrasto. Mas sim na casa das suas amigas, que era o momento que ela esquecia um pouco a raiva que ela tinha da mãe por ter mudado toda a sua vida por causa do namorado. Que ela nem tinha há tanto tempo assim. Obviamente, essa raiva também era direcionada ao Dave, que foi a origem de toda essa guinada familiar. Os dois, antes de tudo isso, já não se davam bem. Não eram próximos, mas também não brigavam. E depois da mudança, eles mal podiam se olhar que começava logo uma discussão. Pouco tempo depois, ela parou de ir à escola. Cada dia ela discutia mais com a mãe e com o padrasto. Passou inclusive a dormir na casa de amigos para não ter que encarar os dois. É dito que ela chegou inclusive a dormir na rua algumas vezes, quando os amigos não podiam recebê-la em casa. Devido a tantos problemas, a Amy inclusive não passava nem mesmo datas comemorativas mais com a sua família, como Natal e Ano Novo. O que ela pudesse fazer para evitar a família, ela fazia. E isso aconteceu também na virada de ano de 2007 para 2008. Onde a menina decidiu que ficaria na casa de uma de suas amigas, uma menina chamada Ashley, que morava próximo. Ela tinha um irmão que era ainda criança e as duas decidiram que passaria o Ano Novo na casa dessa menina, já que a Ashley teria que cuidar do irmão. Quando foi no dia seguinte, 1º de janeiro de 2008, a mãe da Ashley, para compensar que elas cuidaram da criança, levou a Amy e seus filhos para fazer alguns passeios. Elas foram em um zoológico, depois elas comeram em uma lanchonete. Passaram o dia todo pela cidade fazendo as coisas que elas queriam. E pouco depois das 10 da noite, eles voltaram para a casa da Ashley e depois a Amy decidiu que era melhor que ela fosse para sua casa. As amigas se despediram e a menina saiu. O que ninguém poderia imaginar é que a Amy nunca chegaria em casa. E ainda pior, o desaparecimento dela não foi percebido de imediato. Como a menina passava dias e noites fora, tanto a Audrey quanto o David não se preocuparam quando ela não passou o Ano Novo com eles. E também não se preocuparam no dia 1º. Quando foi no dia 2, a Audrey disse que começou a pensar que já era tempo demais sem a Amy dar nenhum sinal de vida. Mas ainda assim, ela achou que a menina apenas estivesse evitando a sua casa. O fato é que a queixa de desaparecimento da Amy só foi registrada no dia 3 de janeiro de 2008. Após tentativas de contato com a menina que não funcionaram e nenhuma das amigas dela dizia saber do seu para dele. Devido ao histórico dessas brigas que ela tinha em casa e de passar dias fora, a polícia espanhola chegou inclusive a considerar que na verdade a menina realmente estava se escondendo dos pais. E não que teria acontecido alguma coisa com ela. Então no primeiro momento, esse caso não foi nem tratado como rapto ou desaparecimento. Mas sim uma menina que tinha brigado com os pais e tinha fugido de casa. O que acabou dando a entender que a menina não tinha planejado uma fuga foi o fato de ela não ter levado nenhum tipo de documento pessoal e também nenhum dinheiro. Ao mesmo tempo, coincidentemente, um carro de um dos vizinhos da família de Amy desapareceu no mesmo dia que ela. Era um carro Focus branco com placa inglesa. É dito que esse vizinho era amigo da Amy e ele deixava ela dirigir o carro algumas vezes, mesmo que ela não tivesse habilitação. Então se trabalhou também essa possibilidade dela ter pegado esse carro e fugido. Os dias se passaram e nenhuma pista do paradeiro da menina foi encontrado. Não houve nenhuma ligação pedindo um possível resgate. Nenhum amigo ficou sabendo de nada que pudesse esclarecer onde Amy estaria se fosse o caso dela ter fugido de casa. Cerca de 250 oficiais, além de voluntários, helicópteros e cães farejadores, ajudaram a procurar a menina desde o último ponto de onde ela foi vista, traçando um caminho até a sua casa. Olhando também todos os arredores da cidade, perto da casa de amigos que ela tinha, todos os lugares conhecidos que ela frequentava e nada foi encontrado. Durante esse período, a amiga dela, a Ashley, deu uma dica que parecia fazer sentido com tudo o que estava acontecendo. Segundo ela, algumas vezes na hora de voltar para casa, a Amy não fazia o caminho habitual, mas sim usava uma espécie de atalho passando por uma região do bairro que ainda estava em construção. É como se fosse um loteamento, que poderia ser um futuro bairro ou condomínio, mas que apesar de já ter algumas ruas, ali ainda não haviam moradores, nem iluminação adequada. Ainda era bastante arborizado, o que deixava um pouco ainda mais escuro a região. E a Amy já tinha dito a Ashley que por mais de uma vez que ela passou por lá, o mesmo homem passou de carro devagar por ela, dizendo para ela entrar no carro com ele, e ela obviamente tinha fugido. E isso chamou a atenção da polícia. Foi verificado na vizinhança se alguém já tinha percebido algum carro nesse comportamento estranho por lá, mas como não se tinha nenhuma informação do veículo, que modelo, que cor, placa, nada literalmente, era difícil conseguir alguma informação a mais que ajudasse a localizar quem era esse homem. Mesmo assim, a polícia trabalhava com as três possibilidades. A da menina estar se escondendo, que era a menos acreditada porque ela não levou documento e dinheiro, de ela ter fugido com o carro do vizinho, que também ainda não tinha sido encontrado, e o caso desse homem que ela relatou para a amiga. Sem um rastro para seguir, a polícia iria tentar, então, rastrear o sinal do celular da menina para saber se ele chegou a ser usado em algum momento na noite em que ela sumiu, ou nos dias seguintes. No caso, é importante levantar que ela tinha dois celulares. Um era dela quando ela morava na Irlanda, onde ela tinha a maioria dos contatos na agenda. Os amigos antigos tinham esse número, apesar dele não funcionar na Espanha. E ela tinha também um outro aparelho que tinha um número já da Espanha, que era o que ela mais usava atualmente. O celular que tinha o número da Irlanda era um Nokia rosa e foi encontrado na casa dela, o que parecia normal, já que não teria por que a menina andar com os dois celulares o tempo todo. Só que a mãe da Ashley deu uma informação que pegou a polícia de surpresa. Ela disse que tem certeza que a Amy, no dia que saiu de sua casa, da mãe da Ashley, estava sim com o celular rosa. E a memória dela era bem fresca quanto a isso, exatamente pelo celular ser rosa e estar visível na mão da Amy. E que inclusive ela disse que naquele dia viu a menina usando o tal aparelho para pegar um telefone na agenda dele. E esse número seria inclusive o da mãe dela, a Audrey. Ou seja, ela teria ligado para a mãe e depois então ela teria, ou disse que iria para casa. Porém, para a polícia, a mãe negou que tinha falado com a menina naquela noite. E essa foi então a primeira vez em que a polícia começou a trabalhar com a possibilidade da menina ter chegado sim em casa. E algo ruim ter acontecido. Uma verificação então foi feita na casa. Mas mesmo com todo o empenho da polícia, não havia nada além do celular que soasse estranho nessa história. Nada ligava alguém da família ao desaparecimento de Amy, não havia nenhuma pista. O celular rosa ficou um tempo com a polícia, que nunca falou se achou algo suspeito nele. Depois ele foi devolvido para o advogado da família. Mas o tempo continuava passando e nenhuma informação nova surgia. A polícia ainda tinha suspeitas sobre a família, mesmo não achando nada na casa. E resolveu então verificar com o pai da menina, o pai biológico, Christopher. Se ela tinha relatado para ele algo que sugerisse que poderia acontecer com ela dentro da própria casa. A história mais pesada que ele contou foi que a Amy, determinada vez, disse que em um momento em que ela tomava banho. Só estava o David e um amigo dele em casa. Eles estavam bebendo e ficaram batendo na porta como quem queria usar o banheiro urgente. A menina obviamente não abriu a porta e os dois continuaram a bater e gritavam, dizendo que iam estourar a porta. Eles chegaram inclusive a pegar um martelo para tentar derrubar a porta, até que a menina desistiu e saiu do banheiro. As autoridades acharam estranho que esse fato não tinha sido relatado pela mãe dela. E também nem pelo David. Eles disseram apenas que as discussões entre eles eram coisas bobas e nunca foi nada muito grave. Porém, as histórias mostravam o contrário. Quando a polícia olhou a casa da menina, eles também tinham encontrado o diário dela. E aí sim eles tiveram a real noção de como a menina vivia os seus dias. Da raiva que ela sentia da mãe, do namorado da mãe e o nível de brigas que eles tinham. Ficou-se sabendo dos momentos em que ela dormiu na rua, que ela comia coisas do lixo e que muitas vezes dependia da ajuda de amigos para ter qualquer dinheiro, seja para pagar o ônibus, para se alimentar, para ter onde dormir. Mas isso não acontecia somente porque ela não queria ver a sua mãe. Muitas vezes ela escreve que saia com medo de apanhar do David, que estava muito violento e que a mãe ficava do lado dele, a mandando sair de casa e passar a noite fora. E a menina saia sem nada e nem sequer ela tinha a chave de casa para entrar quando ela resolvesse voltar. Passado algum tempo, uma outra coisa estranha aconteceu. No mês de agosto daquele mesmo ano, a casa do advogado do casal, do Dave e da Audrey, foi assaltada. Esse advogado era um homem rico, morava numa casa grande, tinha muitas coisas de valor, mas estranhamente apenas duas coisas foram roubadas. Um notebook que ele usava para trabalho, com informações completas sobre esse caso do desaparecimento da Amy. E uma outra coisa roubada foi o celular rosa que era da Amy e que tinha, há pouco tempo atrás, sido devolvido pela polícia. A casa dele tinha alarme, mas segundo ele o alarme falhou e não tocou. E o roubo não foi relatado no dia que aconteceu, mas sim dias depois. Segundo o advogado, é porque ele queria ter certeza de tudo que tinha sido roubado para poder relatar à polícia. Uma história um tanto quanto polêmica. Mesmo com esses fatos, o caso ficou mais algum tempo sem novidades e sem solução. A Amy continuava desaparecida, a família chegou até a oferecer uma recompensa de 1 milhão de euros para quem informasse onde a menina estava. E apesar de eles receberem vários telefonemas de várias partes da Europa e de todo o mundo, nenhum de fato esclareceu algo nesse caso. Algumas pessoas levantam a questão de que eles ofereceram 1 milhão de euros sem ter esse dinheiro, já porque eles tinham certeza que a menina não seria encontrada. Mas é apenas boato. Quando foi em 2010, dois anos depois, o irmão da Amy, o Jim, resolveu voltar para a Irlanda para morar com o pai. E quando foi em 2012, o trabalho do Dave já não estava indo bem na Espanha. As coisas não eram mais como antes. Eles disseram que gastaram muito dinheiro em buscas paralelas por informações que levassem a Amy. Até que o Dave e a Audrey resolveram também voltar para a Irlanda, mas ainda continuavam com investigações paralelas. E em uma dessas investidas, é dito que o investigador teria descoberto que a Amy, na verdade, foi morta por um mafioso irlandês. Eles comunicaram esse fato à polícia, que foi checar a vida desse suposto mafioso, e descobriu que o acusado não esteve na Espanha na época, e nem em nenhuma data perto da época em que a Amy esteve lá, e essa teoria foi então descartada. Não bastasse todo esse mistério e polêmica no desaparecimento de Amy Fitzpatrick e toda a desconfiança que pairava sobre a família, apesar de não haverem provas contra eles, em 30 de maio de 2013, mais uma coisa bizarra aconteceu com essa família. Dessa vez, Jim Fitzpatrick, o irmão da Amy, foi encontrado por vizinhos na entrada da casa da mãe, caído no chão após ter levado uma facada. Uma ambulância foi chamada, o rapaz foi levado para o hospital, mas infelizmente ele faleceu dias depois. No caso dele, suspeitos foram interrogados, mas depois liberados por terem álibis, a polícia ainda não tinha ligado ninguém mais a esse crime, e parecia mais um mistério assolando a família. Para a polícia, estava difícil acreditar que, dessa vez, a família não estava envolvida, e eles decidiram investigar mais a fundo, e essa investigação descobriu que dias antes, o Jim e o David haviam discutido na academia que eles frequentavam. Essa briga foi por causa de uma garrafa de água que fica na bicicleta do David, que o Jim teria escondido. As pessoas na academia diziam que era aparente que os dois não se davam bem, que antes dessa briga já tinham outras discussões, mas essa briga foi uma briga feia. O David foi então levado para interrogatório e contou uma história muito esquisita e um tanto quanto difícil de acreditar. Ele falou que, naquele dia, ele e o menino tinham brigado por causa dessa garrafa, que era da bicicleta dele. Quando foi à noite, o Jim foi até a casa da mãe, apesar de ele estar morando com o pai, e dentro de casa, o Jim e o David discutiram. Em determinado momento, o garoto pegou uma faca na cozinha e ameaçou matar o David. Eles entraram em luta corporal, o David conseguiu pegar a garrafa da mão do Jim e ficou com a faca na mão dele, enquanto eles ainda discutiam e ele mandou o Jim embora. Quando ele estava na porta, o David fala que o garoto foi para cima dele mais uma vez, que apenas se defendeu com a faca na mão, e praticamente o menino se jogou em cima da faca, que ele não teve culpa, e vendo que o menino imediatamente caiu no chão e começou a sair muito sangue, ele disse que ficou nervoso, sem reação, e entrou para casa deixando o menino na porta esfaqueado. Existe uma outra versão contada pelos amigos do Jim, que dizem que, na verdade, eles estavam lá fora esperando o menino, eles ouviram sim uma discussão lá dentro, o garoto apareceu na porta e teria mandado eles irem embora, e então o David teria dado uma facada nele, mas, tanto como o David não tinha como comprovar a versão dele, esses amigos também não tinham como comprovar a versão deles. E o David, apesar dessa história esquisita, não foi culpado por assassinato, mas sim foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, que ele teria matado o Jim sem intenção. Ele foi condenado em 2016 a 7 anos de prisão, mesmo diante de todas essas suspeitas, tanto no desaparecimento da Amy, depois na acusação no caso do Jim, quando todos acharam que a Audrey se separaria de vez do David, na verdade, ela decidiu se casar com ele meses depois que ele estava preso. O pai da Amy do Jim, o Christopher, deu uma declaração à polícia que mais uma vez levantou polêmica sobre David Mahon. Ele conta que dias antes de morrer, o seu filho Jim lhe disse que tinha descoberto novas informações sobre o desaparecimento da irmã, mas que essas informações ele só iria contar para a polícia nos dias seguintes. Porém, antes de conseguir relatar o que sabia a polícia, ele morreu acidentalmente por uma facada numa briga com o David. Os amigos do Jim, que disseram que estavam no dia da briga, contam que naquele momento que o garoto levou a facada e a porta estava aberta, eles conseguiram ver no chão que haviam várias fotos da Amy espalhadas, mas como eu falei, são informações que eles não tinham como provar. De qualquer modo, com o David preso, a morte do Jim consta como caso encerrado. Já o desaparecimento de Amy Fitzpatrick ainda permanece um mistério. Ela nunca mais foi vista, viva ou morta? Ela teria sido levada pelo tal homem no carro? O David teria feito algo com ela com a ajuda da própria mãe da menina? Anos depois, teria o Jim descoberto e por isso ele foi morto? Talvez, nunca saberemos. São apenas teorias levantadas por quem acaba conhecendo a história. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso e qual a sua teoria sobre isso. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.